Eu já tô até rouco nas duas horas da capela que eu quero ver e perdi tudo, é foda Na virada de ano são várias superstições Várias crenças, várias formas de expressões Uns usam branco, outros fazem uma lentilha Você não sabe o que faz essa putinha Vou explanar pra geral saber qual que é seu gosto Vira o ano sem calcinha pra ter pico o ano todo Vira o ano sem calcinha pra ter pico o ano todo Vira o ano sem calcinha pra ter...